Oferecimento, Team Brasil, telefonia celular, Avenida Fernandes Bastos, esquina, Avenida da Igreja, em frente à Praça da Tainha Tramandaí, Oral Únique, Clínica Dentária, Avenida Fernandes Bastos, 786 Tramandaí, JJ Serviços Médicos, em Imbé, fone 3627-1150. É feriado aqui em Tramandaí, no Litoral Norte. Estamos na praia, à beira-mar, e essas nossas imagens que os senhores podem ver, estamos com uma temperatura que oscila de 14, 13 graus na praia, aqui, ó. Devido à ressaca que já era anunciada, o mar subiu um pouquinho. Subiu um pouco, tomou conta das areias, está aí, né? Muita coisa alagada, mas as ondas que a Marinha do Brasil anunciou de 3 metros é em alto mar. O ciclone está se afastando em direção a São Paulo, deixando o Litoral Norte com previsão de raios de sol, e sol entre nuvens durante 3, 4 dias. Depois volta tudo de novo. Em Porto Alegre, o Rio Guaíba começou a baixar aos pouquinhos, muita coisa já começou a secar as ruas. Bombas d'água colocadas, tirando muita água do setor metropolitano de Porto Alegre e da região que abrange Porto Alegre. Nós fomos com um problema muito grande no bairro Sarandim, em Porto Alegre, e hoje, dia 30 de maio, final de mês, dia de Corpus Christi, um feriado que praticamente fechou o Tramandaí, cidades vizinhas. O comércio, mais ou menos, 70% está fechado, muita pouca gente está aberta, mais o comércio de roupa e também restaurantes, lancherias. O resto praticamente está fechado, mas é uma quinta-feira opcional, esta é a verdade. Nós temos uma cidade parada, uma cidade paradíssima pela manhã de hoje, quando passávamos pelo centro de Tramandaí para vir para a praia. Quase tudo, como falamos, fechado ainda, 10 horas da manhã. Agora, 10h10, praticamente, você ligado conosco, qualquer parte que nos vê, aí do interior do estado, da região de Porto Alegre, da região metropolitana, de cidades, do litoral, sul de Santa Catarina. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. A gente quer conversar com você nesta manhã. Friozinho, muito frio, né? Uma temperatura que cresceu ontem à noite, quando o Grêmio fez 4 a 0. É uma vitória que alguns gremistas esperavam e os colorados não. O Inter perdeu ontem e ontem. E assim, a dupla Grenal do Rio Grande do Sul está começando a trabalhar após 30 dias de enxurradas e águas que não param no Rio Grande do Sul. Bom dia pra você. Eu tenho, daqui a pouquinho, depois do Alan, eu tenho duas mortes. Notícia no Dimensão News. Uma morte em Pinhal. Uma morte em Santo Antônio. Carro capotando de Osório na estrada do mar. E muitas outras notícias pra você. Vamos ver quem nos vê nessa manhã de segunda. Olha as imagens aí do mar aí, ó. E esse mar, como é que tá? Bom dia, Bueno. Bom dia a todo mundo que tá nos acompanhando. O mar até que tá bonito. Apesar de estar um pouco... Tá pra surf? É, tem algumas ondas aí, né? Eu acho que dá pro surfista entrar? Acho que o que basta pro surfista entrar na água é coragem e ter um pouco de onda, né? Porque tá frio. Tá frio. E tem dias mais frio que o surfista entra. Então deve entrar, né? No princípio... Botando aquela roupa especial, ele vai à luta. É, aquelas roupas térmicas, né? Então entra dentro da água. Que custa baratinho. Entra dentro da água e se diverte, né? Tá. Tu não é um adepto ao surf? Nunca, nem subi numa prancha na vida. Imagina. Me afoga. Tem medo da água? Não, não. Você é parente de gato? Não, sou bem tranquilo em relação a nadar, assim. Mas... Não é meu lance. Gosto mais de nadar do que ficar em cima da prancha. Ah, tá certo, então. Tu sabe nadar? Sei. Nunca afundou? Não. Que bom. Vamos dar um bom dia pra você que tá do outro lado daí da telinha. Tá comendo, tá tomando café da manhã, tá tomando chimarrão, tá perto do fogão a lenha. Pra quem tem aí, pode. Porque hoje quase ninguém trabalha. Bom dia. Sim, imagino, né? Mas estamos esperando, minha amiga. Fé em Deus. Fé em Deus. A coisa vai melhorar. Aliás, tava tudo assim meio parado, né? Agora com essa mudança aí de uma nova história, de uma nova era pro Rio Grande do Sul, acredito que muita coisa vai mudar, muita coisa nova vai vir aí. Lamentavelmente, hoje nós estamos com quase 200 mortos, né? Devido a essa enchente. Muita gente perdeu casas. E a situação não é fácil. Muita gente veio pro litoral. Mas eu acredito que muita coisa com essa colheita aí vai mudar. Vai mudar. E tem que mudar. Principalmente as situações que se fizeram, né? E hoje nós estamos com 7 mortes por leptospirose, a doença do rato, das águas, da enchente. Muita gente com... Tem quase mil pessoas. Será que tô? Será que não tô? Indo a médico, hospital de campanha, hospitais, porque tá com febre, tá com dor de cabeça, tá com dor no corpo. Olha isso. É o índice. Antes da primeira morte, né? Por leptospirose, me chamaram de pessimista quando eu disse que isso podia acontecer. Por causa que, poxa, encheu água, os bichinhos vão sair do bueiro. E vem bicho, né? Poxa vida, imagina. Ratos são mamíferos, pô. Se reproduz assim, de uma velocidade que tá louco. Então tu imagina o quanto de rato que deve ter num bueiro. Aí eles saíram tudo pra fora, gente. Já tem mais de 140 casos confirmados e 7 óbitos até então, né? É perigoso. E outra coisa também, o animal, fiquei sabendo, tava olhando no Google, o animal contém aquela, aquele pressentimento que ele vai morrer, né? Ele, ele mija muito, entendeu? Fica com medo, né? Sim, e aí é onde que sai a doença toda, né? É, que geralmente tá presente na, é uma bactéria que tá presente, né? Que tá presente na urina do rato. Agora você imagina quantos ratos morreram que tem aí. Eu tento ver. Fora os animais outros, né? É, fora em outros animais. Ela é comum de mamíferos no geral, né? Mas é mais presente. Até morcego morreu muito nessa história. Gente, dá uma olhada aí quem nos vê. Bom dia. De comentário novo, teve a Juliane nos dando um bom dia e o Marco disse aqui em Novo Hamburgo sem sol e frio. A Rosângela nos deu um bom dia de Itariri, São Paulo. É, tá aí em São Paulo. O Grêmio teve ontem por lá, né? Não, não. O Grêmio foi no Couto Pereira, em Curitiba. Curitiba, isso. Tô eu trocando tudo. Foi o Inter. Quem teve foi o Internacional lá. E foi em Barueri. É. Bom, eu quero falar sobre a queima de pneus que teve dentro de Tramandaí ontem. Lamentavelmente, novamente a situação se repete. E, lamentavelmente, nós temos que vir aqui na telinha do Dimensão, para todo o Estado, para o Sul de Santa Catarina, falar que deu problema na luz, como tá dando problema na luz em Porto Alegre. Mas lá tem a enchente. A gente sabe que é obrigado a desligar a luz para evitar problemas com a energia. Agora estão refazendo, estão arrumando, estão ajeitando. Agora, na praia de Tramandaí, no litoral, não teve a consequência que a grande Porto Alegre teve, o interior do Estado. O litoral, com todos os seus defeitos, é um lugar bom. Os senhores viram. Muita gente correu para cá. Porque tem casa, tem casa de amigos, mas não tem luz. Por exemplo, ontem nós estivemos fazendo uma reportagem nova Tramandaí. Foi da perimetral, né? Lá perto do Boto Rosa, na Curitiba com o Boto Rosa. 70% daquela região do Boto Rosa ali, da aldeia, da lagoa, estava sem luz. Mas estava sem luz há praticamente dois dias. Quem é que paga a despesa da comida que está na frigideira e fora o resto das situações? Tivemos no Indianópolis, ontem também, no final da tarde, o bairro sem luz, praticamente há quase dois dias. Partes do centro de Tramandaí sem luz. Bairros de Tramandaí sem luz. A gente paga uma conta de luz para ter luz. Quando dá um caos, que nem deu em Porto Alegre, estamos passando ainda nós gaúchos, a gente entende. Estamos passando uma tragédia. Até aí tudo bem, vai. É difícil da gente contestar, mas se entende. Agora, uma cidade seca. Ah, porque o vento bateu. O vento bateu, olha, lamentavelmente. Bota na telinha queima de pneus aí. Nós tivemos queima de pneus em Nova Tramandaí. Nós tivemos queima de pneus a 030 aqui. Quem entra no bairro Indianópolis, onde tem a sinalização, da entrada da 030 com Indianópolis, uma queima de pneus que envolveu cinco viaturas do comando rodoviário que podia estar fazendo outra coisa, mais caminhão, resgate do corpo de bombeiros. Não estou me recriminando com o pessoal da comunidade de Indianópolis. Eu estou me recriminando com o serviço da Equatorial. Quem não tem condições de abraçar um serviço, que não faça. Ganhar licitação do Estado, estão trabalhando, ganhar licitação, mas é muito simples eu ganhar uma licitação numa prefeitura e botar o Alan, o João, o Zé, todo mundo a trabalhar para mim. E aí eu ganho a metade do que eles ganham. Ou mais. Porque eles premem o coitado. Aí boto empresas tercializadas que não têm capacidade ou que não têm material. E aí começa a falir tudo. E aí? Essa é a situação do Rio Grande do Sul. Uma empresa que não estava preparada para pegar um Estado do Rio Grande do Sul, que é um Estado rico, é um Estado de gente trabalhadora. Tá que já passamos aí por umas duas e estamos indo de novo. E a bandeira vai levantar. E todo mundo ajuda e todo mundo coopera. Isso é muito bom. Parabéns a todos nós. Agora, e aí, dona Equatorial? Quando a gente liga, porque nós, o Dimensão ligou, e ninguém nos atendeu. Outras empresas de comunicação ligaram e vocês também não atenderam. Vocês deixam na reta. Essa é a pura verdade. Aí, quando eles vão para a avenida, que queimam pneus, fazem uma baderna, uma baderna organizada. Parabéns ao pessoal que fez. Estava até o comando rodoviário olhando, vendo, porque era muito carro na 030 de Osório Atramandaí. E eles coordenaram muito bem esse evento, que deu umas seis horas da tarde. Aí, a comunidade, o ser humano é obrigado a fazer uma coisa para berrar e pedir para o socorro, para ficar dois, três dias com uma cidade seca, sem luz, não existe. Não existe. Vocês deixaram na reta, me desculpe. A Equatorial, novamente, deixou na reta. Quando fazem um trabalho bem feito, a gente elogia aqui. E elogia, olha, foi muito bom o trabalho da tercializada em Tramandaí e da Equatorial. Já nem digo da empresa Equatorial, já digo da tercializada. Porque vocês não fazem nada. Eles contrataram uma tercializada para trabalhar para vocês. E são os coitados que vão para a rua, ganhando pouco para botar tudo em dia. E aí? Mas a comunidade, parece que a coisa só resolve quando a comunidade, quando o povo se junta e vai para a rua, para ver a força do povo. Houve aqui na 030 e houve em Nova Atramandaí. Mas aí, a luz voltou. Coisa engraçada, né? Que coisa engraçada. Uma hora depois, estava tudo restabelecido. Tinha luz para tudo que era lado. Dois dias antes, não arrumaram. Aí, no dia que deu o rolo todo, aí arrumaram. Ô, Alan, fala para mim, que história é essa? Muita gente berrando aí. É, Bueno, muita gente revoltada ontem. Só na beira da estrada lá. Tinha umas 50 pessoas, né? Ah, tem as imagens aí? Tinha, tinha, estava rodando aqui. Bota de novo aí. Bastante fogo, pneus. Teve tudo. Comando rodoviário, corte de bombeiros, resgate. A polícia trabalhando, carro que não parava mais. Virou um tumulto. Mas tem que virar um tumulto para as coisas acontecerem. Assim não dá, gente. Pelo amor de Deus. É, se o povo fica esperando, sentadinho dentro do seu sofá, ligando e ninguém te atende, não vai ser resolvido. Não, aquele protocolo, bota o primeiro, bota o segundo, bota o terceiro, mas ninguém atende ninguém. Ontem tivemos em Nova Tramandaí, o pessoal disse, mas bueno, aqui estamos sem luz há quase dois dias e ninguém nos dá uma satisfação. Olha, caiu o poste, estourou um fio, um transformador. Ninguém diz nada para ninguém. Aí eles ficam passeando com a caminhoneta no bairro e diz, estamos procurando. É, eu até acredito que seja isso mesmo, que eles estejam procurando, tá? Só que não é qualquer equipe que pode fazer esse tipo de serviço, né? A gente viu ontem, nos disseram que conectaram um fio de cobre com um de alumínio, o fio rompeu logo depois. Matou um cachorrinho. Matou dois cachorros, né? Dois cachorros no bairro de Anópolis. Exato, rompeu, caiu numa poça d'água, isso é uma pessoa, né? Enfim, para te ver como é que está a situação. Então não é qualquer um que pode trepar num poste e arrumar um fio, né? O pessoal tem que... Não, a coisa está complicada. Quem é que nos vê aí? A Tânia Crochê disse, aqui em Guaíba, também sem sol, mas com serração e muito frio. O GCL disse, bom dia gurizado, feriado para abrir a casa e tirar o mofo. Tramandaí. Equatorial, uma vergonha. A Ivone nos deu um bom dia de Cidreira. A Miriam disse, espero que o povo aprenda um pouco com tudo isso, porque acredito que Deus está mandando seus sinais. Primeiro Covid, agora tudo isso. Mas vejo pessoas desviando doações, abuso nos abrigos, isto resumindo um pouco. Fora o que a mídia não vê ou não publica. Pessoas saqueando o pouco que restou de quem já não tem mais nada. Oremos. A Fátima disse, bom dia, aqui é a mesma coisa, o problema da luz, dá um vento ou dá uma chuva, já não tem luz, aqui na solidão, aqui nós sofremos, tem uma peixaria. Ué, imagina, se faltar luz, acaba... Barbaridade, lá em solidão, é? Exato, e olha que peixe... Não, está louco, é um dia. É, a Maria nos deu bom dia, a Fátima disse, falou tudo, aqui na solidão nós temos que botar fogo mesmo, esta empresa não vale de nada, só piorou. A Cleusa disse, obrigado Bueno e o Dimensão por terem a coragem de ser a voz do povo do Litoral Norte. Obrigado, estamos com vocês. Muito obrigado a todos os amigos e amigas que estão conosco. A gente está levando agora as informações da praia, tele notícias, Dimensão. Vem aí, casa de polícia, duas mortes no Litoral Norte de ontem para hoje. Vamos à primeira, que até agora é um mistério. Santo Antônio da Patrulha para Osório, um homem, foi encontrado morto ontem pela parte da manhã pelo comando rodoviário, pessoas acionaram, a polícia veio, isolou o local, polícia, perícia, o cara estava de bruxo, é? Exato, foi encontrado um cadáver de um homem de 66 anos, sem nenhum tipo de ferimento externo, de facas ou de armas de fogo, o que traz a hipótese do senhor só estava caminhando ali, teve um mau súbito ou que ele foi atropelado. Se ele foi atropelado, é omissão de socorro. Enfim, no quilômetro 46 da RS-030, então foi lá em Santo Antônio mesmo. Quem vem de Santo Antônio para Osório, né? Exato. Então, ele estava deitado de bruxo numa poça d'água, né? Talvez ele tenha tido um mau súbito, caiu, se afogou, enfim. Só quem vai nos dizer é o IGP. Bom, e agora estamos aguardando para ver o nome do camarada, como é que foi a família, corpo foi recolhido ao IML. Está isso em Santo Antônio e Osório antes pela parte da manhã. Agora, na madrugada, na noite de ontem, a cidade de Pinhal, bom, quando não é Pinhal é magistério ali, né? Bom, magistério pertence a Pinhal, né? Sim, mas quando não é num local na cidade de Pinhal, é no balneário do magistério. É, sempre num dos dois, né? Não, de dias para cá já estamos na terceira ou quarta morte. É. Bom, a moda agora é matarem dentro do carro. Mais uma morte dentro do carro. Exatamente, tá? Isso aconteceu no bairro Sindipolo, tá? Um homem, ele foi morto dentro de um carro também. Ele não teve sua identidade revelada, tá? Foi morto a tiros, assim como aconteceu segunda, segunda ou terça, que a gente veio noticiar aqui também. Mas aquele tirou a família do carro e mataram ele. Agora esse aí, solitário. Esse aí estava sozinho, né? Enfim, isso aconteceu por volta lá das nove e vinte da noite, na rua Coronel Dutra, na altura do número cento e vinte e oito. Então foi numa... Mataram o cara dentro do carro. Atiraram ele. Cheiro de bala. Exato. Era um prisma branco, né? Estava estacionado. O pessoal entrou ali, não se sabe ainda quem... Eu acho que é uma queima de arquivo isso aí ou não, Alá? Tu que já trabalha na delegacia de polícia. É, provavelmente é tráfico de drogas, né, Buena? É sempre tráfico de drogas. Mas a gente vem aqui e é assim... Mal ou bem, caminha pra um lado, vê pro outro, é um... carrega... tá no meio, né? Normalmente esses homicídios aí ou é traição, né? Mulher manda matar o marido. É mesmo? Acontece bastante. Ou o cara se envolve com uma ex-mulher de alguém que é faccionado. Geralmente o marido que é traído mata a mulher e quando a mulher descobre, ela manda matar. É, ou manda prender, né? Ontem teve um caso até que diferente em Santa Catarina. O casal brigou, né? A mulher brigou com o marido, ela pegou e ligou pra brigada e denunciou ele por tráfico de drogas. E de fato... Meu Deus do céu! O cara era traficante, tinha coisinha em casa e ela brigou com ele e chamou a polícia militar. Pra te ver, então... É muito amor, né? Tu vê a raiva que a mulher fica, né? A mulher é complicada de lidar, né? Mas enfim, teve esse caso aí, possivelmente deve ser até as mesmas pessoas que cometeram o último homicídio lá, porque a forma operante é a mesma, né? Tu entra ali, espera o cara parar o carro, na hora que tu para, tu vai lá e mata o amigo dentro do carro. Foi isso que aconteceu nessa mesma semana, mais pra início, e agora aconteceu de novo, né? Tá aí o Jornal de Menção da Beira do Mar, em Tramandaí. A temperatura agora é de 13, 14 graus aqui na Beira do Mar. Tá aí o mar. Acredito que a ressaca que começou ontem pra hoje vai ficar essa aí nela. É, a princípio eu acho que é isso aí mesmo. As ondas eram de dois metros e meio até as três. O aviso que se tinha era pela madrugada de ontem pra hoje. Não se teve umas grandes ondas, não se teve uns grandes alagamentos. Então, a princípio, o pior já passou, né? É verdade. Bom, temos mais notícias aqui no Dimensão. Pra você que tá ligado, quem tá aí? O Miguel Batista disse, bom dia, Tramandaí Sul. Estamos vivendo o começo do apocalipse. O Miguel disse, bom dia, só não vê quem não quer, que no mínimo triplicou a criminalidade do Brasil com a volta do amor. Enfim, do amor. A volta do amor? É, e agora? Será que triplicou? Esse tipo de crime aqui é comum, tá? Bom, o que eu vejo num canal da Co-irmã aí da Record, todos os dias, é marido mata a mulher por ciúmes. Porque a mulher traiu ele, porque a mulher separou dele e foi morar com outro. É um tal de feminicídio no Brasil que tem acentuado grande, né? É, o Brasil, ele lidera aí, né? Um dos, se não me engano, top 1 ou top 3 aí do país que mais mata a mulher ou que mais agride. Então, é complicado. E lá na Europa tá morrendo muita brasileira, hein? Eu já notei isso. Também tá entupido de brasileiro lá. Enfim, os brasileiros começaram a migrar pra lá e o pessoal lá é meio xenofóbico, né, Bueno? Tem muita gente que é assim, infelizmente. Brasileiros que vão pra Portugal, hoje em dia estão indo pra lá pra sofrer preconceito. Bom dia pra você que nos vê. A Ângela disse bom dia. Em Cidreira também dá um ventinho e já falta luz. E os buracos estão demais na Avenida Mostardeiros. De fora a fora, só os buracos das ruas, sempre alagadas na frente do 24 Horas. Um absurdo. Na rótula, para chegar lá de carro, só por Deus. Vai lá dar uma olhada, porque até agora o prefeito está só se preparando para as eleições e a cidade em calamidade. Dimensão News, a sua notícia na hora pra você. Bom dia. Hoje, quinta-feira, feriado, Corpus Christi entra manda aí. Temperatura aí 14, vai ficar nessa aí hoje, hein? Esperamos que continue assim alguns dias. E a gente vai encerrando por aqui. Deixando, nós temos também uma notícia, né? Um carro que saía... Vai na telinha, vai na telinha o carro. Olha só como é que ficou, hein? Pra você que está aí do outro lado. Um carro que saía de Osório, ia pela Estrada do Mar em direção a Capão da Canoa, né? Ele acabou perdendo a direção motorista, caiu do acostamento, saiu fora da Estrada do Mar e acabou entrando naquelas piscinas que tem ao lado da estrada e acabou capotando. Ficou com as quatro rodas pra cima, o camarada ferido foi atendido, levado ao hospital local. Outra coisa também é o policiamento. Como é feriado, as polícias rodoviárias federais estão trabalhando em cima do mal. Você vem vindo pela estrada e você não pode passar naquele trecho, é proibido, né? A ultrapassagem e você ultrapassa. Então, nas rodovias do Brasil, a operação da Polícia Rodoviária Federal é as ultrapassagens mal feitas, né? Estão de olho nisso aí. Os radares, helicópteros, todo mundo trabalhando agora nessa operação do final de semana, hoje, quinta-feira, até domingo, nessa operação aí de Corpus Christi, né? As ultrapassagens, tanto na Estadual como na Federal. O pessoal está trabalhando bastante. Está de parabéns. Obrigado a você, um bom dia. A gente já volta das ruas da cidade. José Bueno, Jornal Dimensão e as imagens aí do mar entramando aí.